E eu orei para Deus, dá uma canção para mim isso na semana, após pregar a palavra, eu sentei no culto, peguei o telão da igreja e Deus me deu essa canção, esse precioso Jesus e diga de louvor, que você possa aprender essa canção muito fácil, vem me processar em sua presença, render a ti o meu louvor, pois em teus artes eu quero te bem dizer e te exaltar em teus queridos, amém? É só isso a canção, cante comigo este louvor É só isso a canção, cante comigo, é só isso a canção, cante comigo, é só isso a canção,vt És precioso Jesus Oh, meu Deus És precioso Jesus Vim ao amor És precioso Jesus Digo de louvor 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 Vem me mostrar em sua presença Vem me mostrar Em tua presença Vem ver a ti Vem ver a ti O meu louvor Pois em teus lados Eu quero te bem dizer De exaltar no fim de ser o fim És precioso Jesus Vem me mostrar em sua presença 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 Vem me mostrar em sua presença